Aqui, vamos sortear, vamos sortear às 17 horas e 44 minutos na tarde dessa sexta-feira Uma ceia de Natal completa, vai ter bolo, vai ter um franguinho assado Tem um suco de uva, que eu não vou dar bebida alcoólica Que a gente tem que celebrar a vida de Jesus Apesar que ele gostava de mim, mas não dá o vinho, não dá o suco Tem panetone, tem sexta base, que quem vai sortear é quem? Quem vai correr com o segredo? É o nosso goleiro, né? Quase um boliviano, né Rosa? É verdade Vamos lá, vamos lá, fecha o olho, fecha o olho Vai, mexe a mão, vai É, vai ele, é, vai ele, é, vai ele Sorte, ó, já tirou o primeiro nome Elisete Elisete Pereira Elisete, lá de Coração de Maria Elisete, você foi a primeira ganhadora da nossa ceia de Natal Eu vou aí em Coração de Maria pra poder levar na sua casa Dia 24 Ou chamar a Cleio pra visitar no bairro com a gente Pra poder fazer essa ceia de Natal especial pra você Eu tenho certeza que vai ser uma noite especial pra todos vocês Então, enquanto isso, eu vou continuar aqui, ó, anotando o nome das pessoas Faltam quatro ceias E esse, esse aqui, ó Esse secador Daqui pra 18 horas a gente vai sortear o secador, viu? Vamos sortear o secador porque vocês vão ficar aí Ligadinhos com a gente É Então, vamos lá, anotando o secador